O governo federal está programando utilizar a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular ainda não aprovada na produção dos novos livros didáticos que serão comprados por escolas de todo o país. A minuta foi divulgada essa semana pelo Ministério da Educação através do Programa Nacional do Livro Didático. As obras serão utilizadas por alunos dos anos iniciais do ensino fundamental e por professores dessa fase e do ensino infantil a partir de 2019. A medida tem causado preocupação, pois como a Base Curricular ainda não foi definida, os livros podem ficar desatualizados. Em resposta, o governo argumenta que as editoras se comprometem a atualizar os livros constantemente. O que você, professor, achou desta decisão? Participe deixando seu comentário e aproveite para dar um like neste vídeo. Inscreva-se também no nosso canal e associe-se ao CPP. Até a próxima edição!